A história das nações É muito semelhante à história das cidades Elas constroem-se lentamente Pedra a pedra Ano a ano Vida a vida Nesta série Que é no fundo uma história de Portugal Vou tentar meter todos esses elementos Agora nesta cassete Vamos começar pelas Cortes de Lamego Assim entre a verdade e a lenda Passamos depois para Bragança Onde falaremos do nascimento Das nossas instituições municipais Os velhos conselhos medievais portugueses E a cassete termina em Braga Na terra dos arcebispos Para falar da enorme influência que o clero teve Na fundação de Portugal É por isso que o nome da cassete é a fundação Estou na Serra das Meadas Mesmo por cima de Lamego E a paisagem que daqui se avista É uma das mais belas Que se podem ver no norte de Portugal Na nossa frente está a Serra do Marão Depois Uma fila de montanhas E avista-se claramente O casario da cidade de Vila Real Depois é toda a província O Douro que desce-se Veem o curso do Rio Douro E sobre ela a jovem cidade Do Peso da Régua Do lado de cá É já o Ribadouro O Ribadouro Cuja capital é Lamego E é de Lamego que hoje lhes vou falar Lamego é uma cidade castiça Monumental Saborosa Tem características muito próprias Ela, como sabem, hoje faz parte Do distrito de Viseu Mas eu costumo dizer Que se as cidades Fossem líquidas E pudessem escorrer Como os rios Lamego Ia desaguar ao Porto E Viseu Ia desaguar a Coimbra São Duas regiões Bem definidas Por uma serra A que o povo Chamou exatamente Serra de Monte Muro Monte Muro Por perceber Que essa serra Define Duas áreas naturais Completamente diferentes Completamente diferentes Música 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 Música